Olá, terracos alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. E hoje eu trago para vocês as estréias Netflix do dia 29 de agosto. E antes de contar para vocês o que chega no catálogo da Netflix no dia de hoje, eu peço para você que ainda não se inscreveu aqui no Guia Definitivo de Tudo e está vendo esse vídeo e gosta muito das coisas que eu conto aqui no canal sobre a Netflix e outros conteúdos, eu peço para que vocês se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Com esse pequeno gesto, você vai dar uma força enorme para o crescimento do Guia Definitivo de Tudo. Só lembrando que essas datas foram divulgadas previamente pela Netflix e é possível que hajam algumas alterações no decorrer do mês. 29 de agosto estreia Superman's 3ª temporada. Na nova temporada, Kate toma decisões questionáveis, mas acaba se reaproximando de Anne. Frank encontra o sucesso e uma personagem retorna à série. 29 de agosto chega Amor em Obras. Uma jovem executiva recebe como prêmio um hotel decadente na Nova Zelândia, mas nada que um belo empreiteiro não resolva. E terapos alienígenas, essas foram as estrelas Netflix do dia no catálogo da Netflix. Aproveitem, se vocês não viram ainda, vão lá e confiram os vídeos com todos os lançamentos do mês de agosto que estão disponíveis aqui no canal. Comentem também o que deixou vocês mais ansiosos e o que vocês mais querem ver durante esse mês de agosto. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueçam de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele aqui no YouTube.